A gente parece que o negócio está desbarrancando aqui do lado de onde eles estão fazendo supermercado. Nesse tempo de chuva eles colocaram plástico e parece que o negócio desbarrancou aqui, parece que desbarrancou um bocado aqui, olha para você ver como é que está, tudo cheio de plástico, olha lá, olha os buracos lá, tem desbarrancou aqui para caramba, olha só, olha como é que está isso gente. Onde eles tinham cortado para fazer o supermercado, sabe, onde eu gravei aquele vídeo lá da mata, era só mata aqui, vocês estão lembrados? Olha aí, eles estão, tem agora para fazer esse jeito aí, olha, eu acho que com a chuva tem desbarrancou tudo, entendeu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.